Pessoal, então Se alguém tiver alguma dúvida Alguma pergunta Só precisa levantar a mãozinha Igual a Rosana ensinou ontem, sabe? Direto no próprio aplicativo Ou então você pode digitar A sua dúvida no chat Que eu vou parar todas as aulas Para poder, durante o momento da aula Eu vou parar, vou ler as dúvidas do chat E aí eu vou tentar ao máximo Respondê-las, todas elas Ok? Seja bem-vindo, Arthur Consegue me ouvir? Olá, Daniel Tem mais uma pessoa Que está conectando Não consigo ver quem é Porque a pessoa não colocou o nome Mas vamos lá Então eu vou compartilhar a minha tela com vocês Ok? Para mostrar o vídeo Então tentem escutar Esse vídeo Beleza? Talvez trave um pouco a imagem Mas sou eu Então o que vocês precisam entender É o que eu estou falando Ok? Vocês podem ir anotando Podem ir grifando no livro Se quiser Tudo que eu estou dizendo Tudo que eu estou explicando Também está no livro Bom dia, alunos do sexto ano Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos ter uma aula de geografia Falando sobre o sistema solar Até agora Durante as outras aulas Nós falamos sobre espaço Falamos sobre o lugar O que é a paisagem Como essa paisagem se formou Por meio do... Tanto pela natureza Quanto a paisagem que foi modificada pelo homem Quais foram os agentes da paisagem Aqueles agentes que modificam Como o vento A chuva Tsunamis Então a água Vários fatores naturais Agentes naturais Que modificam o espaço Ou então o humano Quando ele constrói a sua casa O prédio A rua Ou a empresa E todas as estruturas Que vão modificando esse espaço Desculpa Vocês estão ouvindo bem o meu áudio? O vídeo? Sim Ok, obrigada Falamos depois no capítulo 3 Sobre as representações geográficas Como nós sabemos Como esse espaço é definido Como podemos representar esse espaço Pode ser por um croquis Um mapa Uma maquete E diversas outras coisas Que iremos que fomos falando Ao longo das aulas Agora no capítulo 4 Nós estamos falando sobre o sistema solar Toda a estrutura desse sistema solar Eu gostaria de começar falando Que nós estamos em uma galáxia Uma galáxia é uma estrutura no espaço Que tem milhões Bilhões de corpos celestes Dentre esses corpos celestes Podem ser os cometas As estrelas Os meteoros Os planetas Já falei Planeta E todos esses componentes Estão em uma galáxia Nós moramos A nossa galáxia É a Via Láctea Esse é o nome da nossa galáxia Escrevam aí Se vocês forem fazer anotações A nossa galáxia Por exemplo É a Via Láctea Esse é o nome da nossa galáxia É onde nós moramos Eu vou mostrar para vocês Nos slides daqui a pouco Como é a nossa galáxia É a única galáxia do universo Não Existem bilhões de galáxias E o universo De acordo com os cientistas Está em constante expansão O universo não é finito Ele é infinito Ele não tem fim E ele ainda está crescendo E se expandindo Na imensidão do espaço E do universo Para vocês entenderem Bem resumidamente O que é importante vocês saberem Como a gente disse Estamos no universo Em uma galáxia Que chama a Via Láctea Dentro da Via Láctea Ela tem uma Essa galáxia Ela tem um formato em espiral Vocês podem ver O formato dela Na página 49 Do livro de vocês Ou pesquisem na internet Sempre tem imagens lindas Sobre a Via Láctea Outro fator É que dentro da Via Láctea Ela tem diversos sistemas Menores Que também são enormes Bilhões de anos Para atravessar cada um deles Porque o espaço Ele é definido por anos-luz Então A velocidade que a luz Atravessa o espaço Já que ele é uma imensidão De escuro Difícil de entender Não se preocupe com essa informação Vocês vão É só para vocês Ouvirem isso pela primeira vez Porque nós iremos voltar nisso Em outros anos do futuro Ou a professora de ciências Dentro dessa Via Láctea Que nós moramos Temos o sistema solar O sistema solar O sistema solar É o nosso sistema Como eu disse A Via Láctea Tem diversos sistemas O nosso é o sistema solar Porque o sol É o principal desse sistema É por meio do sol Por exemplo Que no nosso planeta Nós temos vida Porque é por meio do sol Porque é por meio do calor Desse sol Que ele erradia É que nós temos a possibilidade De termos o calor Para que haja vida A iluminação Para dar vida às plantas Não só a vida dos humanos Então é por causa desse sol Que nós temos vida Eu não sou professora de arte Não desenho muito bem Mas eu fiz um desenho para vocês Do nosso sistema solar Tudo bem? Então no nosso sistema solar Nós temos o sol Que é o principal Nós temos então Mercúrio Vênus A Terra Que é onde nós moramos Temos Marte Que é conhecido como O planeta vermelho Nós temos Júpiter Saturno Com um disco Em volta dele Com diversos componentes Principalmente restos De asteroides Que ficam em volta Tudo bem? Preso pela própria Atmosfera do planeta Nós temos Urano Nós temos Netuno Quanto mais longe do sol Mais frio ele vai ser Tudo bem? Porque ele É bem distante um do outro Como nós falamos na outra aula Recapitulando Nós temos dois movimentos Sobre a terra E o sol O movimento de rotação E o movimento de translação O movimento de rotação Que a terra faz É sobre esse daqui Por exemplo No globinho Esse é o eixo terrestre É o centro dele Tá? Tá vendo que ele não tá Totalmente reto? Ele não tá assim Ele tá meio que de ladinho O eixo terrestre Ele é levemente inclinado E ele roda Em volta dele mesmo Dura 24 horas E isso completa um dia Por quê? Ao sol iluminar Ele vai iluminar aqui Depois passa-se 24 horas Ele volta a iluminar Tá vendo que antes Nas 12 horas seguintes Digamos que você tá aqui na Rússia O sol tá iluminando aqui Então Aqui tá dia E aqui do outro lado tá dia? Não Tá noite Porque o sol tá iluminando aqui E aí quando completa As 12 horas Agora por exemplo Que é exatamente 12 horas Tá iluminando o Canadá Mas a Rússia Tá aqui no escuro É noite na Rússia Em compensação Quando completa as 24 horas Faz uma volta completa Sobre o seu próprio eixo E volta ao... Movimento então De rotação É o movimento Que a terra tem Sobre o seu próprio eixo Então nós temos esse eixo principal Essa parte principal Em que Em vez de ele tá Exatamente Nosso globinho, né? Exatamente reto Se ele fosse assim O eixo fosse reto Não, ele tá de lado Então Esse movimento de rotação É esse movimento da terra Rodando sobre o seu próprio eixo Sol Então deu 24 horas Tá sol de novo Mesmo horário no dia seguinte E aí nós temos O movimento de translação O movimento de translação Basicamente É um movimento Que a terra Desculpa Que a terra faz Em volta do sol Ai eu tinha uma lanterna Tentei ligar, não deu certo É Que a terra faz Em volta do sol Então nós temos o sol E a terra gira Em torno desse sol O que que acontece com isso? Basicamente é o ano Porque ele demora Exatamente 365 dias Não são exatamente Esse tempo certinho Porque dura 365 dias E 6 horas Por isso nós temos O ano bissexto Por exemplo Esse ano é o ano bissexto Então a cada 4 anos Junta-se essas horas a mais E coloca-se um dia a mais Dando 24 horas Pra termos o dia 28 de fevereiro 29 de fevereiro Desculpa 28 já é o normal Então por isso É que nós temos o ano bissexto É porque pra completar Essas 6 horas De 4 em 4 anos Que nós temos Pra dar a volta completa Em torno do sol Translação Movimento de Da terra Em volta do sol É importante Vocês saberem isso É bastante Então se quiserem Anotar o movimento De rotação E de translação É importante Ok? E aí como nós dissemos Isso aqui É o nosso sistema O sistema solar Que está dentro Da nossa galáxia Que chama Via Láctea Vocês estão vendo Que aqui em cima Tem R, 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 G, 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 G O que que significam isso? Eu queria contar pra vocês Que alguns planetas Não são sólidos Você sabia disso? Alguns planetas São gasosos O que que significa isso? Basicamente Quando existiu A criação Do universo E dos planetas Existiram Componentes E poeiras cósmicas Que foram formando Esses planetas E essas estruturas Que nós iremos estudar Também na próxima aula Esses astros No geral Ou corpos celestes Eu queria que vocês Soubessem Que quanto mais próximo Do sol Ele é rochoso Então por exemplo Tá vendo que a terra tem o R? Porque nós vivemos Um planeta rochoso Os planetas rochosos Ele tem um componente Uma superfície dura Sólida Então Temos Rochoso Eu falo de rocha mesmo Ok? Mercúrio Vênus Terra E Marte São planetas rochosos Estruturas mais próximas ao sol Eles tem uma estrutura fixa Sólida Tudo bem? Em compensação Os planetas gasosos Que são os mais distantes Júpiter Saturno Urano E Netuno Eles são principalmente Compostos De hidrogênio E lídio Eles são componentes Então Químicos Que são gasosos Gases Tá? Formando um planeta É como se ele fosse fluido Tudo bem? Pra você entender Pensa num gás Então É algo sólido O gás? Não Ele é algo Mole Tudo bem? Difícil de entender isso Porque ele ainda está Junto Numa mesma estrutura Numa força Que atrai esses gases Pra próximos uns dos outros Mas eu gostaria Que vocês aprendessem Sobre isso Então Nem todos os planetas Do nosso sistema solar São sólidos Alguns são gasosos E pra isso Existem dois nomes Os planetas sólidos Rochosos Eles são chamados também De telúricos Em compensação Os gasosos São jovianos Esses são os nomes Dados pros gasosos E pros sólidos Muito obrigada Alunos Sem abrir o áudio De vocês Se possível Por favor Vocês poderiam Eu preciso que vocês Se vocês têm Alguma dificuldade Alguma dúvida Escrevam do lado Ou então Levanta a mãozinha Como a Rosana ensinou Dentro do aplicativo Que aí eu abro O seu áudio E eu te respondo A sua pergunta Ok? Tá bom Alguém tem alguma dúvida? Podemos adiantar Então o conteúdo Sim? Coloquem um okzinho aí Só pra saber Que tá todo mundo No Certinho Tudo bem Amanda? Tudo bem Eric? Ok Então Nós agora Como eu estava Falando Naquele áudio Sobre o sistema solar É o que nós Estamos estudando Então vocês já sabem Nós vivemos Em uma galáxia Eu irei mostrar Algumas imagens De representação Do nosso sistema Ok? Então Essa seria Uma representação Da galáxia Em que vivemos Do nosso sistema solar Essa é a nossa galáxia Vocês ouviram No áudio Que eu falei Que a nossa galáxia A Via Láctea Ela é em aspiral Esse é o símbolo Da nossa galáxia No meio De todos Esses pontinhos Que tem Em aspiral Nós somos Um desses Pontinhos Todos Cada um Desses pontinhos Também são galáxias Também são sistemas Desculpa Entende que Numa mesma galáxia Existem milhões De outros sistemas Eu amo pegar Imagem da internet Do espaço Eu acho que é uma das coisas Mais lindas que existem Eu vou falar Na próxima aula Eu vou tentar Dar essa aula hoje Ainda vamos ver Se dá tempo Sobre as características De cada um deles Isso é uma Para vocês já visualizarem Isso é um asteroide Para vocês saberem Todos os dias Entram diversos asteroides No nosso sistema Mas nós temos Uma camada No planeta A atmosfera Que é uma camada Que nós temos aqui Que garante Com que esses asteroides Quando eles entram Não vão machucar De verdade O nosso O nosso planeta Não vai chegar Tão grande A ponto De fazer Algum efeito grande Como Cair na cabeça De alguém Ou destruir Algum planeta Algum estado Nós temos Os cometas Deixa eu Diminuir um pouco A tela de vocês Para conseguir Que todos Possam ver bem O cometa Nós temos As estrelas O sol Por exemplo É uma estrela Então ela tem A sua própria luz Diferente Por exemplo Da lua Que não tem a luz dela A lua É um satélite natural Nós temos Então os satélites Naturais Que pegam A luminosidade De seres Como a lua Que é um Um sistema Que tem a sua própria luz Como você pode ver Aqui olha Júpiter Que é um dos planetas Do nosso sistema solar Tem 33 luas A lua Usa a luz Do sol Exatamente Essa luz Que nós vemos Da lua Ela é Uma reflexão Do sol Como nós dissemos No vídeo Eu vou voltar Algumas coisas Ali depois Mas para vocês Entenderem Sobre os planetas Gasosos Que nós estávamos Falando no vídeo Nós temos Júpiter Saturno Urano E Netuno Esses são Formados De gases Como que isso é De fato Eu trouxe aqui Olha Uma camada De hidrogênio Outra camada De hidrogênio Mas um é metálico O outro é líquido Aqui tem os mesmos planetas Que nós vimos No outro Aqui Eles estão aqui Está vendo que o 2 é Saturno Olha Com essa Redoma Que aparece em volta Então no caso De Saturno Ele ainda tem Essa camada De gelo E rochas Rochas espaciais Ou lixo espacial Até Nós temos o terceiro Aqui Urano Tem água Tem hidrogênio Metano congelado E o último Que é Netuno Hidrogênio Lídio Água Está vendo que não são Componentes necessariamente Duros Ele até pode ter alguns Que por exemplo Questões mais metálicas Sólido Costuma ser um pouco Mais sólido Mas ainda assim Não é como nós Aqui no nosso planeta Que nós conseguimos Pisar no chão Sólido Não tem isso Se alguém tiver Alguma dúvida Além dessa Pode levantar a mão Até aqui Tudo bem? Se está tudo bem Coloca o joinha Se está com alguma dúvida Levanta a mãozinha Está com dúvida Arthur Pode falar Não é sobre a matéria É que Uma vez você falou Para a gente Criar um grupo Criar Pelo Zoom mesmo? Criar um grupo? Um grupo de estudos Uma vez você falou Em sala de aula Para a gente Agora nós iremos ver Um vídeo 2 Que ainda fala Sobre o sistema solar Tudo isso Que nós temos falado É sobre o capítulo 4 Do livro de geografia Eu sei que já é capítulo 9 Mas é porque nós já havíamos Seito a prova E já havíamos seito Quase todas as atividades Do livro Então, agora Deixa a professora Sair aqui um minuto Que eu não consegui mexer Com Ele aberto Ok? Agora vai dar certo Vocês estão vendo Que eu estou gravando a aula Para que vocês possam Assisti-la Quantas vezes For necessário Hoje iremos ter uma aula Do sexto ano De geografia Sobre os corpos celestes O que são eles? Basicamente São os objetos Que existem no espaço Se vocês quiserem Colocar Cada vez que eu for falar Um corpo celeste Escrevam Se for fazer anotação Escrevam o nome Desse corpo celeste Coloquem algumas informações Básicas Sobre o que eles são No caderno de vocês Mas Quase tudo isso Tem no livro Ok? Se precisar Dar uma lida Se precisar rever depois Tem os vídeos Tudo bem? Então podem ser os cometas As estrelas Os planetas Os meteoros E nós iremos falar De um pouco De cada um deles também Eu gostaria que vocês Pensassem num termo Que são Que é o termo Órbita Não sei se vocês Já ouviram falar Nesse termo Mas o que seria A órbita? A órbita É a trajetória De um corpo No espaço Que percorre ao redor De outro Sobre a influência De uma força Normalmente Pelo menos No nosso sistema A gravidade Temos a órbita Por exemplo Do nosso planeta A lua A lua Está em órbita Atraído pela gravidade Sempre rodando Em volta Do nosso planeta Então o que atrai Essa órbita Da lua A gravidade Nós temos então Os satélites naturais Como a lua Que são esses corpos Celestes Que não possuem Luz própria Mas que orbitam Um determinado planeta Existem planetas Que tem mais de 20 Luas diferentes Que são satélites naturais Que orbitam Esses planetas Eu gostaria De incentivar você A se possível Pesquise imagens Do espaço Na internet São as coisas Mais lindas Que vocês podem imaginar Cada uma Dessas estrelas Os meteoros Os cometas A via láctea As cores Que Deus Colocou no espaço São maravilhosas E eu gostaria De incentivar você A pesquisar Cada uma delas Para você entender Um pouco mais Da dimensão Desse espaço Que viver No nosso planeta Nós somos Uma coisinha Tão pequena No universo E no espaço E na via láctea E nesse universo Mesmo É tão pequenininho Eu gostaria muito Que você pesquisasse Para poder descobrir Coisas novas Na aula Eu vou levar Algumas imagens Mas eu gostaria Que você já em casa Estivesse pesquisando Sobre isso Nós temos também O meteoro O meteoro É um corpo rochoso Como nós estávamos falando De corpos rochosos Então tem uma estrutura fixa Com um efeito luminoso Ele produz um efeito luminoso Ao longo da sua trajetória Hoje nós podemos chamar Um meteoro Então vocês viram Que no vídeo eu já falei Do que é a órbita Ou a órbita terrestre Todo aquele corpo Que é atraído Por algum tipo de força E agora estou explicando Sobre o que é o meteoro O meteoro, por exemplo Quando ele está passando Determinada velocidade Em determinado local Como uma estrela cadente Tudo bem? Nós temos as estrelas As estrelas são corpos celestes Que são capazes de produzir E emitir sua própria luz Por exemplo A nossa estrela Como nós estávamos falando Na outra aula É o Sol Então essas luzes Que nós vemos no espaço São estrelas Como o Sol Tudo bem? Eles produzem a sua própria luz E conseguem emitir Nós vemos, por exemplo, a Lua A Lua, ela produz A sua própria luz? Não Ela reflete a luz do Sol Por isso é que às vezes Ela só aparece à noite, por exemplo É porque a luz que ela produz É só uma reflexão do Sol Diferentemente do Sol Que ele mesmo produz Por meio de diversos componentes químicos Dentro da própria estrutura Nós temos os cometas Que orbitam o Sol São todas aquelas estruturas Então Que estão em órbita Como nós dissemos Então existe uma força Que vai atrair Para poder Em volta do Sol Às vezes Por meio dessa Atração Do Sol E da iluminação Velocidade No espaço E os componentes químicos Que existem no espaço Ela acaba tendo uma cauda Então o cometa Ele tem duas estruturas O núcleo Que também é conhecido Como a cabeça Você pode ver Na página 50 Ou pesquisar na internet Imagens de cometas E ela produz essa cauda Que são a estrutura E a reflexão da luz Com base nos gases Também que existe Após essa passagem Do núcleo Tudo bem? Nós temos os asteroides Que são corpos rochosos Em órbita do Sol Esses asteroides Muitas vezes Eles vão se aproximando Do Sol E às vezes Não sei se você já viu Por exemplo Às vezes Vai sair um documento Ou no jornal Que estão se aproximando Um asteroide da Terra Que pode se chocar A qualquer momento Normalmente Estão entrando Em órbita terrestre Durante o dia Vários asteroides O que acontece É que a nossa órbita Terrestre Quando ela entra Ela tem diversas camadas Que nós iremos estudar Na próxima aula A primeira camada Ela E ao longo dessas camadas Ela vai Desestruturando Essa camada sólida Por ser uma camada De proteção Que a Terra tem Então A todo momento Está entrando asteroides E alguns corpos celestes Dentro do nosso planeta Mas eles vão se deteriorando Até chegar na Terra Então chega às coisas Tão pequenas Que nem fazem impacto real No nosso planeta Tudo bem? Meus queridos alunos A aula está acabando Mas antes Voltando ao que nós estávamos Falando aqui Se você tiver dúvidas Pode fazer perguntas Então como nós dissemos Até agora Recapitulando apenas Via Láctea Asteróide Está vendo que ele tem Uma camada De fogo Que é entrando dentro Da nossa atmosfera A gente vai falar melhor O que é a atmosfera Na próxima aula Temos o cometa O sol Ou uma estrela O nosso sol É uma estrela Mas existem bilhões De estrelas Temos os satélites naturais Como a lua Que nós já falamos Isso daqui a gente já explicou também Aí na próxima aula A gente vai entrar Sobre as camadas As camadas da terra Que eu pedi para vocês Na atividade Certo? Nas atividades Para que vocês já começassem A pesquisar Anteriormente Alguém tem alguma dúvida? Levanta a mão Por favor Não? Está tudo bem? Isso, Eric Essa mesmo Essa atividade mesmo Eu vou desmutar vocês Para que se alguém tiver Alguma dúvida Possa falar Agora Nós temos mais ou menos Cinco minutos Sim Obrigado.